Fala galera, meu nome é Hermerson Neres, se vocês gostarem desse vídeo, curte, comente, compartilhe para me ajudar nas visualizações aí e se inscrevam no meu canal para a gente seguir nessa caminhada aí. Vamos de 50 a 50, Gustavo Lim. E a outra metade é tudo ao contrário, no fim de semana sou desmantelado, saio na balada beijando de boca em boca, totalmente vida louca. Meu coração tá dividido, 50% pra elas, 50% pra farra, eu não trago a dor, meu coração meu coração tá dividido, 50% pra ela, 50% pra farra, eu não troco as duas por nada. Valeu se vocês gostaram, é nóis!